ai 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 salve tropa começando aqui mais um vídeo e mano o vídeo de hoje como vocês viram ai no quinto eu vou fazer um pequeno bololô de natal é isso mesmo tropa mano vocês sabem o natal já passou ta ligado eu to ciente disso também então não vai me criticar não que eu sei que o natal já passou mas como eu não trouxe nenhum vídeo aqui no natal ta ligado nenhum vídeo de especial de natal eu to trazendo agora que vai ser o bololô de natal família mano eu to aqui no elite motovrog família vou pegar aqui uma moto aqui ta ligado vou fazer aquele bololô cês ta ligado que em toda cidade tem toda cidade no fim do ano tem aquele bololô de natal mano vocês tão ligado se na sua cidade tem bololô de natal comenta aqui família mano eu acho que na cidade de vocês também tem mano é quase toda cidade ta ligado é de lei é de lei quase toda cidade tem que ter aquele bololô de natal família e mano agora vamos deixar de enrolação aqui já pegamos vamos pegar nosso motoka aqui mano mas antes de nós começar aqui família eu tenho que ir lá na mecânica ta ligado que eu vou tirar essa rabeta ta ligado que tem que deixar ela chave ta ligado tem que deixar a moto chave ai calica mano já toma legal foi ai pega nois pega nois ai calica mano do céu toma ele corte bora lá troca bora lá toma pega ai calica mano até pelo banco aqui pelo banco esquece esquece família esquece mano agora vamos tá removendo aqui a rapeta ta ligado mano essa visão aqui também é top ta ligado essa visão aqui de tipo primeira pessoa ta ligado muito foda muito foda muito foda essa visão aqui e já vamos chegar como vamos chegar daquele jeito família vamos chegar aqui só no grau ai calica mano sério essa visão aqui também é muito top família sério esquece 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 pai mano agora vamos tá removendo aqui a rapeta ta ligado eu vou tá removendo aqui a rapeta e já vou com vocês família mano já terminei aqui família tá removendo aqui já tira a rapeta dela ta ligado e é poucas família é poucas é poucas mano sério como vocês tão vendo mano ela ficou muito mais top ta ligado ficou muito mais top agora sim família já ligamos aqui as setas ta ligado esquece rapaz já pega pega esse grau ai calica mano sério essa moto aqui é muito top família mano que moto top família que moto top mano qual é a moto preferida de vocês família qual é tipo aquela moto que você tipo não essa moto é massa ta ligado comenta aqui qual é a moto preferida de vocês mano sério eu tiro até a mão filha eu tiro até a mão no grau não esquece mano agora segura esse corte troca segura esse corte aqui esquece pai esquece pai é bololô esquece vai pegar o pai nunca opa opa pera ai calma ai calma ai que a moto ta se antecipando ai esquece vai pegar o pai nunca mano agora vou troca de roupa porque essa roupa aqui não dá não essa roupa aqui não dá não porque pela por de deus né essa regatinha aqui pela fé ta agredindo a moda total essa roupa aqui então vamos botar um aqui top ta ligado um top aqui mano já que não está gravando aqui bora botar a do youtube mesmo vamos botar aqui a roupinha do youtube e esquece lembrando troca mano eu esqueci de falar ta ligado mas mano já deixa ai o seu like se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação troca sério aqui vai o sininho se inscreve mano da sua moral ai pra nós troca aqui nós estamos rumo aos 10k tamo aqui rumo aos 10k e é isso quando nós bater 10k vai ter live aqui no canal família vai ter live é isso ai vou fazer uma live especial de 10k vou tentar falar na verdade né que eu parei as lives porque não tava dando certo mas assim que nós bater 10k eu vou fazer uma live aqui vou fazer uma live aqui e esquece esquece vai ser uma live de rebaixada do Brasil online família é isso não vai jogar aqui junto ta ligado interagir e aquelas coisas aquelas coisas que vocês gostam mano já toma pé no banco também já toma pé no banco aqui que aqui é assim vocês estão ligados que nós é falando falando e fazendo os bagulho tudo ao mesmo tempo e é isso família é poucas é poucas olha aí cara pega mano sério olha mano nós faz a sua no grau família que isso tropa a tropa deixa um regadinho aqui rápido mano já que é pra pedir ta ligado mano quem puder ta ligado vai lá no instagram mano segue nós lá ta ligado tamo rumo aos 100 seguidores lá ta ligado então vai lá manda essa força lá tem muita coisa top família então vai lá segue nós lá e é isso família agora eu vou ta pegando outra moto aqui e já já volto com vocês ta ligado eu vou ta pegando ronetão aqui ta ligado que vocês ta ligado e todo mundo tem que ter aquela ronet ta ligado no bolo de natal tem que ter aquela ronet tem que ter aquela xj tem que ter aquela xj e já já volto com vocês espera aí mano já voltei aqui já pegando aquele ronetão ta ligado esquece botar esse rapaziada aqui mano esquece fi esquece que o pai tem estourado agora tem que ter aquela ronetão ai que a liga mano que eu vou ganhar no grau segura segura ai que a liga pega o corte também pega o corte mano o joão do céu nos quase bate ali mas é isso é coisa leve esquece esquece ah trope eu esqueci de falar ta ligado é sobre o meu instagram Mano, quem puder, segue lá, tá ligado O link tá aqui na descrição, tá ligado Tá o link do meu Instagram, tá o link do meu TikTok E tá o link do Meu Kawaii também, tá ligado Nesses três perfis lá, tá ligado É, no Instagram eu posto mais dia a dia Aqui pra vocês, ou eu converso com vocês Lá no Instagram, tá ligado Trocam as ideias tudo No TikTok eu posto, é, o shot, tá ligado Aqui, esses vídeos curtos aí que vocês gostam Mano, ó, pega, meu Deus Meu Deus Meu Deus, meu Deus Calma, eu quase caio aqui, quase caio Esquece Então, é poucas Família, é poucas, é poucas Meu Deus, mano, sério Que queda do carai Que queda do carai, pô Mano, mas é isso A troca acontece, acontece No grau acontece, tá ligado E é isso, bora, bora lá Bora lá, que nós para nunca, família Nós é a troca de para nunca, já pega o corte E é isso, troca, é isso, é isso, é isso, família O vídeo de hoje foi esse, o bolo não foi esse, tá ligado Espero que vocês tenham gostado, tá ligado Se gostou deixa o like aí, comenta o que achou E é isso, é poucas, valeu O que, meu Deus do céu Falou Tchau 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 Tchau